Alô, paixão, fala se me ama Oh, não, só foi amor na cama Alô, paixão, desliga e vai dormir Oh, não, melhor é vir aqui Segura que agora tá no grale Para todos meus compadres, minhas comadres do interior Doutor Cragins Por que você me liga e não fala nada? Eu sei que é você pela respiração Nós dois apaixonados em plena madrugada Eu ouço as batidas do seu coração Gatinha, eu não sei aonde você mora Me fala onde é que eu vou buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Eu tô falando sério, eu vou falar só mais uma vez Alô, paixão, fala se me ama Oh, não, só foi amor na cama Alô, paixão, desliga e vai dormir Oh, não, melhor é vir aqui Porque você me liga e não fala nada Eu sei que é você pela respiração Nós dois apaixonados em plena madrugada Eu ouço as batidas do seu coração Gatinha, eu não sei aonde você mora Me fala onde é que eu vou buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Eu tô falando sério, tão gostoso o amor que a gente fez Eu tô falando sério, eu vou falar só mais uma vez Alô, paixão, fala se me ama Oh, não, só foi amor na cama Alô, paixão, desliga e vai dormir Oh, não, melhor é vir aqui Alô, paixão, fala se me ama Oh, não, só foi amor na cama Alô, paixão, desliga e vai dormir Oh, não, melhor é vir aqui Oh, não, melhor é vir aqui Oh, não, melhor é vir aqui Amém.